Olá amigos, eu sou a mãe Michele da Cigana do canal Magia Cigana e hoje o nosso vídeo é específico para te trazer uma boa notícia. A nossa agenda de consultas com Maria Padilha das Almas está aberta. Venha já fazer uma consulta com essa grande pombagira, com essa grande entidade que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Você quer mudar os seus caminhos, mudar a sua sorte? Você quer ter sucesso, prosperidade, decolar nos negócios e decolar na vida? Faça como eu, eu sou o melhor exemplo da mudança da pombagira na minha vida e eu tenho certeza que essa entidade que mudou a minha vida pode mudar a sua. Marque já 519-9728-0478. Não busque aquilo que a pessoa não tem para te oferecer, somente quem mudou a sua vida, quem sabe o caminho, quem sabe a magia, pode te ajudar. Marque já 83 partidão de Legenda por Sônia Ruberti